Ok. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Meu nome é Leonardo e eu faço parte do time de educação médica, que é o SCOME, da IFMSA da PUC Paraná. Antes de dar o início ao nosso evento, eu gostaria de agradecer a todos que assistiram a todas as palestras até hoje e queria dizer que a organização do evento está realmente muito feliz e muito grata com a participação de todos vocês. Eu gostaria também de lembrá-los que o certificado será emitido em até três meses e para receber ele, você tem que preencher o formulário presente na descrição desse vídeo. E por último, é só para avisar que as dúvidas que surgirem durante as palestras serão respondidas ao final de cada uma. Mas vocês podem ir mandando elas pelo chat também, que algumas vão ser respondidas durante as aulas. Então, vamos dar início ao nosso terceiro dia e último dia do Simpósito de Exame Físico da IFMSA da PUC Paraná. Hoje, a gente vai abordar temas de extrema relevância para a construção da nossa formação acadêmica, que são o Exame Físico Dermatológico, seguido do Exame Físico Reumatológico. E, para começar, a gente vai ter uma palestra sobre o Exame Físico Dermatológico, que será administrada pela doutora Valéria Zanella Franzon. A doutora Valéria, ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Dermatologia, titulada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, e atualmente é professora da Escola de Medicina da PUC. Então, Dr. Prof, pode começar daí. Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Carol. Obrigada por me ajudar aí com as questões técnicas. Vamos começar, então, com a semiologia da pele, as dermatoses mais frequentes, porque eu acho que falar de exame físico, ele precisa muito ter uma correlação com doença. É mais fácil para vocês conseguirem classificar lesão cutânea quando existe uma doença associada, tá? Então, eu já fui apresentada ali. Vamos ver o primeiro slide. Eu não estou vendo, Carol, você já entrou o primeiro slide. Já está indo. Tá. Porque foi... Eu vou saber quando aparecer, né? Isso, isso. Léo? Léo, você já pode começar com a apresentação do primeiro slide, por gentileza. Perfeito. Então, semiologia da pele e dermatoses mais frequentes. Começando pelo primeiro slide, que a gente só recorda quais são as funções da pele, lembrando que é o maior órgão do corpo humano e que tem inúmeras funções. Muitas vezes, o próprio paciente, ele acredita que a pele é simplesmente um revestimento. E alguns colegas se formam com essa noção equivocada, né? Mas a gente precisa lembrar que a pele tem uma função protetora, essa é a função mais óbvia dela, de percepção, né? Por conta do tato, da sensação de temperatura que nos coloca em contato com o meio externo, mas uma função imunológica super importante. Lembrando que é ali que a gente tem a apresentação de inúmeros antígenos cutâneos, e aí a célula de Langerhans faz um reconhecimento e apresenta no linfonodo. Então, essa comunicação da pele com o sistema linfático e como um órgão de primeiro contato com muita substância externa, com muito antígeno, torna ela um órgão de uma importância ímpar na função imunológica. Ela faz a termorregulação, e aqui todos nós precisamos lembrar qual é a gravidade de um grande queimado, que perde a sua estrutura cutânea e, consequentemente, perde a termorregulação. Então, numa UTI, um grande queimado, a gente tem muita dificuldade em manter a temperatura corporal e, inclusive, as perdas proteicas. Percepção e secreção. Secreção não é só a secreção de suor e dos próprios ferormônios que ainda nos competem, mas secreção hormonal. Lembrando, daí, na função da vitamina D, como um grande hormônio e não mais como uma vitamina, e a pele, ela é o órgão ímpar para poder fazer essa produção. Aqui, então, o próximo slide é um corte transversal de pele, mostrando todas essas estruturas, né? As estruturas de receptor, de pressão, de tato, de temperatura. Aqui, a diferença em cima, vocês podem ver a pele com pelo, e o termo técnico que a gente usa para pele sem pelo, que é a pele glabra. Não confunda uma pele que não tem pelo por questões genéticas, né? Quando a gente fala de pele glabra, nós estamos falando de uma pele que nunca terá folículos pilosos. E aí, entra a palma e planta dos pés como área de região glabra, né? Então, essas diferenças. Ao redor do folículo, todas as estruturas que fazem tanto a nutrição do folículo, que são os vasos, como o corpúsculo de Patini, o corpúsculo de Ruffini e o corpúsculo de Meissner, envolvidos na percepção do tato, da dor, da sensibilidade térmica e dolorosa. Bom, agora começamos. Quando a gente fala de lesão cutânea no exame físico, a primeira coisa que o aluno tem que pensar, esta lesão que eu estou vendo, ela é uma lesão primária ou secundária? Se ela for uma lesão primária, ela vai me conduzir a um diagnóstico. Se ela for uma lesão secundária, ela não vai me trazer informação diagnóstica praticamente nenhuma, e vocês vão entender por quê. Aqui na lesão primária, a gente tem como você deve começar a escrever o exame físico. Então, quando você olha uma lesão de pele, ao invés de chamar no exame físico, escrever no prontuário, lesão, você começa com o nome da lesão primária. Então, a pergunta que você tem que se fazer é, pensem nessa mão. O que você está vendo nessa mão? É uma mancha? É uma pápula? É um nódulo? É uma placa? É uma bolha? É uma pústula? O que eu estou vendo nesta mão? E não uma lesão hipocrômica ou acrômica. Você vai ter o primeiro nome da lesão usando esses recursos semiológicos e o termo técnico. Então, se eu estou vendo nesta mão, o slide não me permite textura e relevo. Mas é possível vocês reconhecerem que nesta mão não há relevo. A lesão só é por discromia. Eu tenho uma mão negra com as pontas dos dedos discrômicas. Discromia é um termo genético para alteração de cor. Aqui, o que eu tenho? Uma acromia, uma ausência de pigmentação. Então, aqui eu tenho uma mancha. Não é uma placa, porque placa tem relevo. Não é um nódulo, porque nódulo é uma bolinha. Não é uma bolha. Não é uma pústula. Vocês poderiam confundir isso com mancha ou mácula? Mancha é uma mácula grande. Então, mácula até 5 milímetros e mancha acima de 1 centímetro. Aqui eu tenho várias manchas acrômicas dispostas na porção distal dos dedos e nas interfalanges proximais e na metacarpa falangiana também. Esse é o descritivo correto dessa lesão de pele. Próximo. Então, a mácula é uma alteração de cor. Pode ser uma mácula amarronada, eritematosa, vinhosa, enegrecida. E ela pode ser hipocrômica, acrômica ou hipercrômica. Ali, no primeiro slide, você vê uma manchinha acastanhada. Por que ela é mácula? Porque ela está na epiderme. Se ela estivesse a lesão na derme, ela faria relevo. Ali na palma da mão, uma mancha acastanhada, sem relevo nenhum. É geralmente envolvido aqui uma tinha nigras, que é um tipo de fungo na palma da mão. As efélides, no próximo slide, que são as sardas, são um tipo de mácula. Então, este paciente é um paciente de fototipo 1, com a pelezinha mais clara que tem. Ele é um ruivo. Cheio de sardinhas, e aí a termo técnico, você não vai pôr no prontuário. O paciente está cheio de sardinhas. Você vai escrever no prontuário, o paciente com múltiplas máculas, você pode usar. Múltiplas máculas, acastanhadas, cor café com leite, e o diagnóstico é efélide. Entende? Então, no exame físico, são múltiplas máculas diminutas, de cor acastanhada. Qual que é a hipótese diagnóstica? Efélide, que são as sardas, o termo popular para sardas. A pápula, diferente, ela tem relevo. Então, a pápula nada mais é do que uma bolinha. E a pápula, ela tem relevo. Então, por que ela tem relevo? Porque se eu biopsiar essa pele, ela vai estar na dérme. A minha alteração cutânea dérmica. Então, ela é inflamatória, é elevada, ela é firminha, tá? E ela é menor que 10 milímetros. A pápula, ela é firme. Olha essa nomenclatura. Por que que eu tô falando isso? Porque se ela tiver água, o nome já é vesícula. Se ela tiver pus, o nome é pústula. Então, você viu bolinha na pele do paciente, você tá vendo pápula. Aí você vai me dizer se essa pápula é eritematosa. Você vai me dizer... Pode passar o próximo. Se essa pápula é vinhosa, se essa pápula é bem delimitada, se ela tem uma superfície ulcerada, se essa pápula é brilhante, se ela é opaca, se ela parece ter algum conteúdo. E aqui nós temos uma pápula bem delimitada com uma característica muito importante que é esse brilho. Este brilho na borda desta lesão tem uma nomenclatura que a gente usa de brilho perláceo. Por que perláceo? Porque parece uma pérola, o brilho de uma pérola amarelado. E isso é um diagnóstico de CBC. Então, isso é um diagnóstico, é um critério diagnóstico pro carcinoma baso celular. Ok? Alguma pergunta? Por aqui? Ok. A placa. Então, a placa é uma lesão elevada, infiltrativa ou descamativa. De novo, eu não vou ter uma placa lisa, pessoal. Eu não vou ter uma placa plana, que você não vai ter relevo. Então, a placa, ela é importante no diagnóstico ou exame físico de contato. A placa, numa consulta online, numa consulta por telemedicina, ela pode passar desapercebida. Porque eu preciso pegar nesta pele, apertar esta pele, pra sentir o relevo. De longe, numa fotografia do celular, a placa pode parecer uma mancha. Ok? E aqui eu tenho, então, nessa paciente, uma placa bem delimitada, de fundo eritematoso, com algumas superfícies exoceradas, com telangiectasias na borda, acometendo toda a região malar de uma paciente, né, feminina e malar direita. Medindo lá, aproximadamente, 4 centímetros de diâmetro. Mas é uma placa, existe um enrijecimento. Próximo. O nódulo. O que que o nódulo é? É uma lesão elevada, palpável, visível, bem delimitada e firme. Então, o nódulo, ele faz relevo na pele de novo, porque ele tá abaixo da epiderme. Então, ele tá na derme, ou ele tá no tecido celular subcutâneo. Por isso que ele faz o relevo. E ele pode ter um conteúdo de gordura, ele pode ter um conteúdo pétreo, são os nódulos. Então, o nódulo, pra vocês, é muito fácil, porque vocês relacionam com os nódulos de mama. Vocês têm essa correlação muito mais fácil. Mas tem que dar o nome certo às coisas. E o nódulo, ele, você tá vendo em cima ali na foto? Ele não tem orifício de saída, tá? De material, de conteúdo. E aqui eu tenho um nódulo plantar. Bem delimitado, róseo, né? Bem, e isso daqui, pra vocês verem que interessante. A gente só faz diagnóstico numa biópsia. Isso aqui é uma micose subcutânea. Mas você olha, você pode falar, nossa, será que era um abscesso? Não, era uma micose, era uma bola fúngica, na verdade. Aí, o próximo, a gente tem a pústula. Então, a pústula é fácil pra vocês, porque vocês lembram das espinhas. Então, uma acne, uma acne grau 3, grau 2 pra grau 3, ela sai de pápula, que é a bolinha vermelha, pra pústula, que é a bolinha com pus, com secreção purulenta. Essa aqui é muito fácil pra identificar. A gente precisa lembrar que um herpes zóster pode fazer infecção secundária e fazer pus. Um herpes simples na boca pode fazer infecção secundária e fazer pus. E aí, a gente difere a pústula do próximo slide, que é o abscesso e o carbúnculo. Então, o que muda, né? O abscesso, ele tem um grande ponto de drenagem profundo, né? E o carbúnculo, que é o que tá na nuca ali daquele paciente, ele tem vários pontos de drenagem, enquanto o abscesso tem um único ponto de drenagem. Uma acne grau 4, como apresentada no slide, ela pode contar com abscessos, inclusive fístulas, né? Nesse paciente. O próximo slide é a vesícula. A vesícula, pessoal, é a lesão mais importante do herpes, né? Então, quando a gente faz diagnóstico de herpes, tanto simples quanto zóster, a gente tenta achar uma vesícula, que é uma bolinha com conteúdo aquoso, aguinha, né? Uma bolinha com água. Secreção serosa no seu interior, uma secreção clara. Ah, prof, mas essa lesão aqui tá com pus. Infecção secundária. Né? Então, a lesão primária era uma vesícula, com conteúdo seroso, clarinho. E essa é uma lesão já com infecção secundária. Como que eu sei que isso é um zóster? Porque se eu fizer o descritivo de prontuário e vocês me ligarem e falarem, prof, a lesão é assim? Eu fechando o olho eu vou visualizar a lesão. Qual é o descritivo adequado dessa lesão? São múltiplas vesículas sob base eritematosa, que é todo esse fundo da pele avermelhado. Algumas pústulas sob base eritematosa, acometendo o trajeto neural da região para a vertebral até a linha axilar posterior. Quando você fala isso, eu desenhei no meu olhar. Eu sei que isso é um herpes zóster. Você tá me dando o descritivo de livro, né? Próximo. Então, aqui a gente tem um slide mostrando as diferenças de vesícula para bolha. Ela basicamente é no tamanho. Mas você precisa me dar essa informação no prontuário ou para eu criar uma hipótese diagnóstica. Porque as doenças que fazem vesícula são uma. As doenças que fazem bolha são outras. Então, a vesícula é até 5 milímetros. A bolha, acima de 5 milímetros. Eu tenho vesícula no eczema, eu tenho vesícula no eritema multiforme, eu tenho vesícula no herpes simples, eu tenho vesícula no herpes zóster e eu tenho vesícula na dermatite apertiforme. Todas essas lesões fazem vesícula. Agora, só os zósteres têm trajeto neural. Só o eritema multiforme faz vesícula com lesão em alvo, né? O eczema, ele tem aquela descamação junto com a vesícula. Então, o dermatologista, ele ou o médico que tá fazendo o exame de uma lesão de pele, ele precisa ser muito criterioso. Ele não pode jogar lá e falar, ah, é vesícula. Você tem que me dar mais informação, porque eu preciso pra fechar o diagnóstico, inclusive topografia. Por exemplo, os zósteres têm essa questão do trajeto. A dermatite apertiforme é muito comum em cotovelos e glúteos. Então, aonde estão as vesículas? As vesículas coçam, têm dor ou têm ardência? Tudo isso no exame físico é importante a gente avaliar. A bolha, então, ela difere da vesícula pelo tamanho e aqui você não tem dúvida. Nesta imagem, você sabe olhando o que é bolha, não é vesícula, né? Aqui eu tenho paciente com bolhas íntegras, com conteúdo, algumas de conteúdo seroso, algumas de conteúdo hemorrágico. E tenho no primeiro slide, na região de colo e de mama, as bolhas rotas. Já eles são secundárias, entende? Então, quando o paciente vem deste jeito pro exame físico, qual é a grande pergunta que o médico entrevistador tem que fazer? Dona Maria, seu João, antes da sua pele ficar assim, como que foi a lesão quando ela apareceu? Quando a sua pele surgiu a primeira lesão, era como? Ela aparecia uma bolinha vermelha, ela aparecia uma bolinha com água, ela era uma bolha, como é que ela era? Eu preciso saber como a lesão começou. Se eu enxergar só a lesão quando a bolha já se rompeu, eu perco o diagnóstico. Crosta. Crosta é lesão secundária. Eu brincava sempre no ambulatório. Crosta não serve pra nada. Crosta é uma casca em cima de alguma coisa. Ela pode ser uma casca em cima de uma vesícula que rompeu, de uma bolha que rompeu, de uma pústula que rompeu. Ela pode ser uma crosta em cima de uma pápula que você coçou. Então, a crosta é lesão secundária. Ela não traz informação diagnóstica. Eu preciso perguntar pro meu paciente, seu José Dona Maria, antes dessa casca, o que que tinha? Próximo. Aqui a gente tem uma úlcera. Então, a úlcera, vocês têm uma facilidade grande pelas úlceras venosas, inclusive, né? As úlceras circulatórias. Então, a úlcera é perda de substância profunda da pele. É muito comum a úlcera pelas questões venosas, pelas da Ops, mas tem que lembrar que leishmaniose é diagnóstico diferencial, né? De úlcera crônica. Lesão vegetante. Então, aqui eu tenho o quê? São pápulas, são bolinhas. Mas são bolinhas com uma característica de couve-flor, né? Elas ficam com um aspecto diferente, parece uma vegetação. Então, lesão vegetante faz a gente lembrar de lesões que surgiram por HPV, né? E aí, o HPV, ele pode ser um HPV de baixo grau e alto grau. Passou alguém aqui com uma batedeira na mão. Pra brincar no banheiro. Então, vamos lá. A próxima, de novo, agora aqui eu tenho lesão secundária. Tá aqui. Ceratose. Ceratose nada mais é que um espessamento cutâneo. Então, a gente pode ter ceratose palmo-plantar de origem genética. A gente pode ter ceratose de origem secundária pelo trabalho braçal do paciente. A gente pode ter ceratose como uma manifestação de neoplasias ocultas, que a gente chama de síndromes paraneoplásicas. Então, o paciente faz uma ceratose palmo-plantar e isso tá nos sinalizando que ele tem um câncer oculto. Isso é muito importante. Aí vem a bela anamnese. Se você faz uma boa anamnese, você vai investigar primeiro a profissão desse paciente. Ele tem uma profissão que condiz com essa hiperceratose? Não. Ele é dentista. Ele faz algum hobby que condiz com essa hiperceratose? Não. Ele não faz nenhuma atividade física. Ok. Na família, ele tem alguém com essas características semelhantes? Nunca viu. Teve emagrecimento? Aí você começa já a investigar uma possibilidade de uma doença oculta. Tem perda de peso importante? Tem emagrecimento? Tem alguma outra queixa? Porque no derma, os pacientes têm mania de vir se queixando da pele e eles esquecem que são uma pessoa. Uma pessoa com doenças e que a pele vai trazer mais um indício. Eles ignoram a especialidade como uma especialidade de rica informação. Então, às vezes ele vem, ele não sabe nem o remédio que ele toma, porque ele acha que pra pele não precisa. Ele leva o remédio pro cardio. Ele leva o remédio pro rêumato. Ele leva o remédio pro endócrino. Mas pro derma, ele acha que é tudo bobagem. Que vai passar um creme e pronto. E aqui você pode fechar um diagnóstico de uma neoplasia de tubo digestivo. Com o conjunto de informações. Então, a anamnese, eu sempre falei, né? Eu sou super suspeita, mas 80% dos diagnósticos se faz com boa anamnese. O exame físico vem, complementa mais 15% e 5% a gente não fecha diagnóstico. Daí você vai precisar das ressonâncias, das tomos, né? Próximo. Aqui eu tenho lesão secundária. Então, de novo, quem são as lesões secundárias? São as escamas, são as crostas, são as úlceras, são as fissuras, são as cicatrizes. Tudo que veio depois da minha lesão primária. A minha lesão primária é o que faz eu fechar diagnóstico. A minha lesão secundária eu tenho que só manejar, tratar o paciente. Mas eu não faço muito diagnóstico aqui, não. Aqui, então, uma lesão que, pra vocês, eu tenho certeza que vocês fecham o diagnóstico. Eu não tenho dúvida que, chegando a um paciente desse, vocês tenham absoluta certeza que isso é um arpizóster acometendo o ramo de trigênio, né? O que é importante aqui? O que é importante é que, quando a gente olha pra essa paciente fazendo essa pitose palpebral, pelo acometimento do nervo oftalmico, além de fazer o diagnóstico do arpizóster, além de tratar a dor dessa paciente de forma adequada, e não se trata a dor de zóster com tilenol, com dipirona, você tem que entrar com tricíclico, você tem que entrar com opióide, se trata direito, né? Às vezes você precisa entrar com corticóide, você precisa encaminhar essa paciente pro oftalmo, né? Essa é uma paciente que precisa de avaliação oftalmológica, porque ela pode fazer lesão de córnea pelo acometimento do zóster. Aqui, de novo, lesão secundária. Então, quem nunca viu, ou já teve, ou viu de algum amigo, uma cicatriz de acne, ou uma cicatriz de varicela, né? Então, a cicatriz, ela não nos diz nada, ela diz que houve uma lesão lá, uma lesão que pegou tecido profundo. Pode ser um abscesso, pode ser um nódulo, pode ser um cisto, pode ser uma acne, pode ser uma pústula, enfim. Mas é secundária. Agora, a segunda parte do exame físico. Eu já sei identificar minhas lesões, eu já sei dar nome pras minhas lesões, eu já sei escrever no prontuário a minha lesão. Eu vou usar recursos que me ajudem no diagnóstico. Quais são esses? Vocês precisam conhecer o sinal de Nikolsky, da RIE e da Hermografismo. Nikolsky é o que a gente usa pra diagnosticar as bolhas. Então, você faz uma discreta pressão na borda da bolha, pode ser com o dedo mesmo, e a bolha que era delimitada, ela corre, ela aumenta o descolamento. Isso é sinal de Nikolsky positivo. Isso é um marcador de pênfigo, tá? Então, eu tenho a bolha, faço a pressão na bordinha da bolha, a bolha como se ela descolasse mais. Opa! Nikolsky positivo. Por isso que eu precisava da minha fotinho aqui, ó. Preciso falar, preciso pôr o dedo. Sinal de da RIE, tá? O sinal de da RIE é um sinal muito marcador da mastocitose. Então, o que a gente faz? A gente tem uma lesão de pele que parece uma picada de inseto. Ela é uma placa ou um nódulo eritematoso que coça na paciente, tá? Aí, o que a gente faz? A gente tem só aquela manchinha, pode pegar uma espátula, um abaixador de língua. Deixa eu pegar alguma coisa que eu tenho aqui. E você raspa a tápula. O que acontece com ela? Ela fica mais elevada, mais viva, e o paciente começa a ter muito mais coceira. Então, o que acontece? Ali você teve liberação de histamina decorrente da ativação de mastócito. É um marcador, o sinal de da RIE é positivo, é um marcador de mastocitose cutânea. O dermografismo, ele é super importante quando a paciente vem falando das urticárias, que são as lesões de pele que coça. A doutora coça, coça. A urticária, por definição, ela dura horas. Então, às vezes o paciente chegou no consultório, de manhã ele tava se coçando, à tarde não tem mais nada, tá limpa a pele, íntegra. O que que eu posso fazer, além de uma boa anamnese, pra tentar fechar meu diagnóstico de urticária? A gente pega um objeto rombo, que pode ser o raspador de língua, e você faz, dá pra pegar qualquer objeto que não vai cortar o paciente, que você possa gerar alguma pressão. E você vai, nas costas do paciente, escrever. Fazer um coração, uma flor, escrever teu nome, o que você quiser. Fez os risquinhos nas costas, deixa o paciente esperar lá pelo menos uns 5 minutos, e continua na amnese, continua o exame físico, vai conversando. Depois, você levanta a camisa das costas de novo pra olhar. Se onde você fez os riscos, levantou um vergão, que o paciente fala, ficou eritematoso, infiltrativo, sinal de dermografismo positivo. Então, uma pele que tava santa, que não tinha nada, uma pele íntegra. Esse é um marcador de urticária, inclusive urticária física. Então, ajuda no diagnóstico das urticárias. Próximo. O sinal da vela, quando a gente pega uma placa de psorias, e raspa uma escaminha dela ali, e sai a escama. Isso é preciosíssimo, a gente não faz mais isso, né? Mas lá atrás, eles usavam pra ajudar no critério de classificação. Mas o sinal de auspides, é muito importante. porque ele mostra uma correlação com a patologia, com a histopatologia. Então, você levanta uma dessas escamas da psorias, e ela faz um pontinho de sangue. Chama sinal do orvalho sangrento. Quando faz essa bolinha de sangue, o que você entende como dermatologista? Que a papila dérmica do paciente, tá lá em cima. E qual a doença que faz a exposição da papila dérmica? As psorias e faz a cantose. E aí, essa papila, o que tem lá na base da papila dérmica? Um monte de vazinho. Então, você rompeu a escaminha, o vazinho acaba sangrando, e isso é uma correlação da clínica com a patologia a olhos nus. Então, é um sinal muito importante. O sinal de Kebner é super importante, porque ele tá presente em várias doenças, e cabe ao profissional, além de reconhecer, orientar o paciente. Por exemplo, o sinal de Kebner é o surgimento de uma nova lesão numa pele que não tinha nada, pele íntegra. Surge uma nova lesão por atrito, por trauma, por cirurgia, por queimadura. Qualquer coisa que agrediu aquela pele, o paciente vai ter a lesão. Por exemplo, psoríase. O paciente tava bem, tava sem lesão, de repente, pá, uma placa no cotovelo. O que aconteceu? Ah, eu caí no asfalto, raspei o cotovelo, veio a placa de psoríase em cima do cotovelo. É pós-trauma. Mas pode ser pós-laser, pós-cirurgia, pós-cesárea. Então, se o paciente tem uma condição dessa, por exemplo, psoríase, cabe ao médico já orientar, olha, você não deve fazer tatuagem, você não deve colocar piercing, você não deve fazer depilação a laser, porque tudo isso é lido pela pele como uma agressão. E esta agressão é entendida e ela é transformada numa nova lesão. Além da psoríase, líquim plano, vitíligo, verruga vulgar, também fazem fenômeno de Kepler. Então, o que que é importante a gente saber? Exame físico, eu sei caracterizar o que que é lesão primária e secundária, eu consigo usar no meu exame físico alguns critérios, alguns sinais, pra poder me dar mais ferramentas pra diagnóstico. e agora eu quero só lembrar, levantar pra vocês a semiologia da pele do prurido. Então, quando o paciente chega com o queixo de coceira, o que que eu posso pensar? Eu tenho que pensar que tem várias coisas que podem me gerar coceira no paciente, né? E aí eu tenho urticária, eczema, líquens, cabiose, sarna, lepra, tudo isso pode causar coceira, banho repetido, icterícia, insuficiência renal crônica, Hodgkin, diabetes. Então, esse slide tá aqui pra lembrar vocês primeiro de não ignorar o paciente com prurido cutâneo. Segundo, mostrar como a anamnese faz total diferença. Porque se o paciente tem coceira na pele, você tem que entender se o tubo digestivo tá bom, se ele tem emagrecimento, se ele tem diabetes, se ele tá tomando muito banho, se é um paciente que tem toque, né? Pra poder fazer hipóteses diagnósticas, tá? Vou abrir rapidamente pra vocês dermatoses mais prevalentes, pra vocês poderem linkar pápula, sinal de exame físico, possíveis diagnósticos. Clínico geral, isso aqui não é do especialista. Qualquer médico formado, clínico geral, ter seis anos de medicina, tem que conhecer essa listinha aqui, tá? Isso é o básico, não é do especialista. Vocês têm que conhecer uma apitirese versicolor, uma acne, uma apitirese alba, ranceníase, escabiose, que é a sarna, dermatite atópica, desidrose, dermatite de contato. Tem ainda a segunda listinha ali com a psorias, os eczemas, micose, os tumores básicos, o CBC, CEC, melanoma e a onicomicose. Isso aqui é um guia pra vocês pra frente, saberem que isso aqui tem que ser dominado até o sexto ano, tá? Porque é uma aula que eu dou também dentro da própria disciplina, tá? Então, pode passar. Aqui seria a hora que eu brincaria com a turma de fazer diagnóstico, de fazer descritivo de lesão. Como é que você preencheria seu prontuário agora se você visse esse paciente? Então, esse paciente, você sabe, e até eu brinco, o pipoqueiro da esquina sabe que ele tem espinha na cara. Mas eu quero saber, nós sabemos fazer um descritivo elegante no prontuário desse paciente. Então, é um paciente masculino com diversas pústulas, com uma pele muito inflamada, com nódulos, com fístulas. Você vê que tem placa na região mandibular do paciente, porque esses nódulos, eles estão se conversando e eles podem fazer fístula. Esse é um paciente que precisa de tratamento o quanto antes porque ele vai ter cicatriz. É processo profundo, né? Então, isso é uma acne grau 4. Mas lembrar de fazer o descritivo. Acne grau 4 é diagnóstico. Eu quero que vocês aprendam a fazer descritivo. Próximo. Ali, ó. Pápulas, nódulos e alguns, vocês estão vendo casquinha ali. Alguns exulcerados. É o termo que a gente usa quando coçou e ficou uma micro úlcera. É superficial, não é profundo. Então, é exulcerado. Próximo. Pápulas, ó. Uma exulcerada ali no queixo e máculas eritematosas na região mentoniana. Esse é o descritivo dessa lesão. Aqui, diagnóstico, todo mundo sabe, mas eu quero que vocês façam um bom descritivo. Aqui eu tenho múltiplas vesículas sob base eritematosa, acometendo a região peitoral superior, indo da região external até a região axilar com algumas bolhas. vocês concordam que tem umas que parece que até somaram ali, estão maiores que 5 milímetros e algumas, pode ser que tenha alguma outra com pus, mas me parece que todas são de conteúdo seroso. Diagnóstico de herpes zóster. Aqui, eu tenho mancha eritematosa na região inguinal, bilateral, e aí, a gente tem uma dificuldade aqui porque ser só foto, aqui eu preciso examinar a olho nu. Acreditem em mim, mas a borda, eu acho que é possível perceber, eu tenho uma borda mais delimitada, tenho que colocar isso no descritivo, e ela tem um discreto relevo. Então, eu tenho uma mancha eritematosa com uma borda elevada em toda a região inguinal, bilateral, bem delimitada. Você sabe exatamente na região inguinal esquerda onde a lesão começa, onde ela termina, então ela é bem delimitada. isso é uma tinhacruris, micose. Aqui, então, essa é a primeira. Eu tenho placas e pápulas, então eu tenho a placa que é a parte eritematosa, todo o antebraço, eritematosa, infiltrativa, e se você pegar na parte do braço, tem umas bem pequenininhas, pápulas eritematosas, que na verdade confluíram, elas se juntaram e formaram uma grande placa. Então, eu tenho pápulas eritematosas e algumas placas eritematosas infiltrativas. O que é infiltrativo? Tem relevo, tem um brilho, nada de descamação. Isso me dá uma informação muito importante, o infiltrativo. Então, aqui eu estou diante de uma urticária. A pergunta de anamnese que tem que ser feita, quanto tempo a lesão dura e se coça? Porque aí eu fecho para a urticária. A urticária tem que vir, sumir e não deixar cicatriz. não deixar sinal. Se deixou sinal, não é urticária comum. Próxima. Aqui é uma urticária que fez um desenho. A urticária é muito caprichosa. Então, aqui eu tenho placas, todas desenhadas, com uma borda elevada, infiltrativa, zero de escamação. Essa placa está de manhã, duas horas depois, sumiu, não tem nada, o paciente está com coceiro em outro lugar. E aqui, super importante, toda vez que a suspeita for de urticária, eu tenho que investigar se o paciente teve, em algum momento, edema palpebral, edema de língua, edema de lábios, porque o diagnóstico muda. A urticária, ela fica restrita à pele. Quando eu somo a urticária com edema de pálpebra, edema de lábio, ou edema de língua, eu estou diante do anjo edema, ou edema anjoneurótico, né? Que é uma urticária profunda, na verdade. Aqui, como é que a gente descreve? Aqui eu tenho uma placa, por que que não é mancha? Porque tem relevo. Você, visivelmente, na foto, percebe que tem relevo. Se você passar a mão na sua lesão, você sente ela. Então, aqui eu tenho uma placa bem delimitada, eritematosa, com áreas de de escamação e aquele amarelo que vocês veem no centro da lesão é infecção secundária. O paciente coçou, ele faz uma crosta amarela. Isso chama crosta melissérica, porque ele coçou e infectou. Aqui é uma tinha corpores. Micose com infecção secundária. Aqui é muito importante, né? Porque ninguém sabe descrever unha e vocês chegam às vezes no ambulatório lá no nono período e falam, essa unha, micose, prof. Mas como assim? Qual que é o descritivo dessa unha? Ah, unha feia, né? Não, não é unha feia. Então, a terminologia técnica de unha feia é unha distrófica. Isso é o mínimo que vocês podem usar de terminologia no exame físico. Porém, eu tenho critérios. Essa unha, ela tá hiper ceratótica, então ela tem relevo, ela tá grossa, ela tem um descolamento de borda distal e ela tá bem amarelada. Isso é uma uma onicomicose, mas eu preciso dos critérios. E o próximo, ele mostra duas unhas distróficas, praticamente destruídas. E o aluno sempre tem uma tendência a falar micose, mas o que que tem junto além da unha aqui? Se você tiver um olhar cuidadoso, você vai perceber que esse dedo tá com eritema, que esse dedo tá com uma dactilite, provavelmente com edema articular. Então, aqui eu tô diante de uma psoríase artropática, acometimento articular. Próxima. Tem relevo, não é mancha. Né? Passo a mão. Tem relevo, não é mancha. Então, é uma placa. Descritivo, perfeito. Placa, eritematosa, com descamação. E aqui você vai usar quais recursos de exame físico. Você vai usar o sinal de auspite, você vai levantar e ver se tem sangramento. Fecha o diagnóstico pra psoríase inflata. Aqui é bem legal, eu não tô falando da lesão lá da ponta, eu tô falando de todas as outras que pegam do cotovelo até o antebraço. Então, tem relevo a essas lesões? A princípio, não. Então, eu tenho só manchas imáculas. De que cor? Hipocrômica. Eu não vou falar acrômica, porque a crômica é branco. Hipocrômica é com menos pigmento. E aí, eu tenho que usar um recurso no exame físico. Você faz o estiramento da pele, você estica essa manchinha branca e vê se ela vai fazer uma farinha em cima, um pozinho. Se ela fizer, você vai chamar de zíleri positivo. ZY zíleri positivo. Esse é um marcador de pitirias e versicólogos. Mesma coisa. Máculas hipocrômicas com uma mancha hipocrômica, acometendo toda a região torácica e braço. Vai na manchinha branca e estica. Fez farinha? Zíleri positivo, pitirias e versicólogos. Próximas. Aqui eu tenho uma lesão que a gente sempre vai chamar de lesão em alvo, porque ela realmente parece um alvo. Mas você vê que algumas delas fez bolha, essa bolha hemorrágica e fez uma úlcerazinha. Então, isso é um marcador de eritema multiforme. Essa é uma lesão que pode evoluir para um acometimento mais sistêmico geralmente causada por uso de drogas de medicamento e o eritema multiforme ele tem uma mortalidade baixa, mas quando pega mucosa você está tendo uma evolução mais perigosa e a mortalidade vai evoluindo conforme a superfície corporal vai acometendo. Mas esse é o clássico de lesão em alvo. deixa eu só ver aqui um pouquinho só um pouquinho tá só um minutinho bom gente a profe já está retornando de lesão em alvo. Enquanto a gente aguarda, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a doutora, pode estar colocando no chat, que daí eu vou projetar para ela no final. Eu vou trocar um neném, calma. Pronto. Pronto? Estão me ouvindo? Tá. Tivemos um pequeno problema fraudístico. Pronto. Vamos lá. A próxima é uma mácula, mas poderia ser uma pápula, ok? Então, é uma mácula, você passa a mão, tá lisinha, não tem relevo, nada. Como que eu vou descrever esse nevo, que é uma pinta? É uma mácula, acastanhada, você vai falar se ela é bem delimitada, porque ela começa e termina, se identifica bem. Tem duas cores, são dois tons de marrons, mas são duas cores. Ela é ligeiramente assimétrica, tá? E ela tem um diâmetro, confia em mim, menor que seis milímetros, tá? Um nevo juncional. Mas o que eu preciso ver do nevo, das pintas, é simetria, borda, coloração, diâmetro e a evolução, se ele mudou. Mas é uma mácula, é uma pinta, é um nevo juncional. E aqui, que lesão que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma lesão de pele que tem relevo. Então, não é mácula, não é mancha. Pode ser placa? Não, porque a placa, ela é flat, a superfície dela é reta. E aqui eu tenho um domo, eu tenho um redondo. Então, vocês poderiam ficar em dúvida entre pápula, entre pústula, entre nódulo, entre bolha e vesícula. E aí eu pergunto, este conteúdo tem pulso ou líquido? Não, não tem, é firme. Então, eu tô entre pápula e nódulo. E aí, pelas medidas labiais, você pode entender que aqui tem até cinco milímetros. Chama de pápula. Ai, prof, eu acho que tem sete. Chama de nódulo. Ok? E aí eu tenho uma pápula, um nódulo, de normocrômico, porque ele é a cor da pele, esse rósio é a cor da pele da paciente, com múltiplas telangiectasias. E do ladinho, a paciente tem um herpes simples em cicatrização. Tá com uma casquinha lá. Tá? Só voltando aqui. Pápula ou nódulo, normocrômico, com aspecto brilhante. Volta mais um. Com esse brilho, fotografou, fez esse brilho. Ao vivo, você vê um brilho perolado. Com telangiectasias, marcador de carcinoma basocelular. Ok? O próximo. O próximo, os pacientes que brincam, chamam de verruga. Doutor, eu quero tirar uma verruga. Isso aqui é verruga? Não. Isso aqui é uma pápula. Não. Isso aqui é uma pápula. Tá tudo sob controle. Uma pápula acastanhada, com pelos, a pápula superior, bem limitada. E a inferior também. A castanhada, bem delimitada, uma única cor simétrica, bem delimitada. Simetria. Borda. Coloração. Diâmetro. A de cima, acima de 6 milímetros. E a de baixo, não. As duas são nevas. As duas são pintas. Mas são pintas intradérmicas ou compostas, que tem esse relevo. O paciente chama de verruga. A gente pode pôr verruga no prontuário? Não. A gente põe na anamnese, porque foi o que ele falou. Mas no exame físico, você vai pôr a tua pápula acastanhada. Na hipótese diagnóstica, você vai pôr névo, composto ou intradérmico, com características benignas. Porque apesar do outro ser um pouco maior, características benignas. Prova, mas tem uma exulceração lá. Provavelmente trombose de pelo, que o paciente coçou. Tô em dúvida. Biopsia, obviamente. Mas são dois nervos melanocíticos, compostos, benignos. Verruga é causado pelo quê? HPV. O que que muda? Muda que verruga, lesão vegetante, eu posso cauterizar com nitrogênio líquido. Eu posso queimar. Ah, névo? Não. A retirada deste névo é por cirurgia. É por retirada em fuso e pontos. Tá? Próximo. E aqui também são nervos, só que são nervos lisinhos. Então, são os nervos juncionais. Mas por que que me chama a atenção aquele que a gente separou ali e tem outros também? Primeiro, que o paciente tem múltiplos nervos. Segundo, aquele nervo é maior que 6 milímetros. Ele é assimétrico, ele tem uma borda mal definida, ele tem mais que duas cores e o diâmetro dele é maior que 6 milímetros. E se o paciente falar que esse névo coçou, doeu, sangrou, cresceu, chama atenção, acende uma luz vermelha pra gente. Pessoal, eu acho que no tempo, eu tô conseguindo terminar no tempo que eu me propus a colocar. Espero que tenha sido útil pra vocês reconhecer as lesões elementares e ter uma pequena correlação com as doenças cutâneas. Me digam daí se tem alguma dúvida. Muito obrigada, doutora Valéria. A palestra foi brilhante, super didática, deu pra entender tudo. Agora a gente vai abrir o momento pras perguntas, né? A gente tem uma pergunta aqui. E daí eu peço, se alguém tiver mais alguma dúvida, põe aqui no chat que eu vou estar colocando pra doutora poder responder. Opa, perdi errado aqui. A gente tem a primeira pergunta aqui. A Beatriz tá perguntando qual é o tratamento para desidrose nas mãos. Existem inúmeros tratamentos, né? Mas a desidrose, ela é uma disfunção recorrente, né? E a gente não entende ainda quais são os gatilhos. Tem gatilho emocional, tem gatilhos hormonais. Mas o paciente faz pápulas e vesículas, que é a lesão elementar, nos dedos, né? Com prurido e seguido de descamação. Corticoide tópico, hidratantes com ureia, cremes de barreira que fazem invólucro. Aí tem que ver a extensão e a recorrência da lesão. Ok. Eu acho que era isso. Não tem mais nenhuma pergunta. Então, eu quero muito te agradecer, doutora Valéria. Obrigada. por essa palestra maravilhosa. E agora a gente vai... Agora é isso. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma boa noite pra vocês. E espero poder ter colaborado aí com o evento. Opa, profe, aqui tem uma pergunta aqui. Surgiu aqui, deixa eu colocar. Profe, quais as características devem nos alertar para se há em nódulos? Desculpa, repete pra mim, por favor. Qual a característica devem nos alertar para se há em nódulos? Ok. Nódulos ou pápulas, tá? Pela anjectasia. Então, vasos na superfície chamam muito a atenção. Principalmente vasos arboriformes, tá? Então, o que faz como se fosse uma arvorezinha. Isso é marcador para carcinoma vasocelular. Úlceras. Então, fez uma ferida, ulcerou. Sangramento espontâneo. O paciente vai enxugar a toalha, lavando o rosto, mínimo trauma, sangra. Então, tudo isso é marcador para carcinoma em pá polenóbulo. Ok. A Lu Moreno, Morena, ela tá perguntando se pode fazer toxina botulínica. Poder, pode fazer onde? Quando? Eu não entendi a correlação da pergunta dela. Deixa eu ver se ela... Aqui, ó. Poderíamos fazer toxina botulínica? Ah, entendi. Não, não tem relação de toxina botulínica para desidrose. Só para hiperidrose. A hiperidrose não é uma doença de pele. A hiperidrose é simplesmente o excesso de suor. Aí a toxina tá super bem indicada. Para hiperidrose... Para desidrose não, porque existe doença epidérmica. Nenhuma relação. Ok. Profe, então, muito obrigada de novo. Agradecemos muito a sua presença essa noite. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Ok. Então, agora vamos iniciar um breve intervalo. E logo estaremos retornando com a próxima palestrante da noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto